Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Conta em Bits. Vamos para o capítulo 2 da nossa série Desvendando Siglas e Termos da Tecnologia. Falamos sobre CPU no primeiro capítulo e agora vamos falar sobre a famosa RAM, a memória RAM. Com certeza você já ouviu falar. Temos memória RAM no seu computador, desktop, no seu notebook, no seu smartphone, qualquer lugar tem memória RAM hoje em dia, não é verdade? Vamos lá então, vamos conhecer um pouquinho, vamos saber o que é isso para que você nunca mais seja enrolado ao comprar o seu próximo equipamento eletrônico. Olha aqui ó, começando então pela pergunta mais óbvia, né? O que é uma memória, já que RAM é um tipo de memória, né? Memórias são componentes do computador ou do seu smartphone, né? Como eu disse, do seu tablet também, enfim. Que servem para armazenar dados e esse armazenamento pode ser temporário ou definitivo. A gente vai falar um pouquinho mais disso agora ó. Existem vários tipos de memória em um computador, tá? As mais conhecidas e que você com certeza já ouviu falar são a RAM e o HD. A RAM funciona basicamente como um local de armazenamento temporário de dados. A gente vai entender por que temporário, tá? Isso aqui é importante. Por que a gente tem que ter a memória RAM no computador? Eu vou tentar ilustrar aqui para vocês, eu acredito que vai ficar bem fácil de entender, olha só. Esta barrinha colorida aqui em cima ó, é a nossa memória RAM, tá bom? E ela tem bloquinhos que são endereços de memória. Então aqui eu criei endereços fictícios de 1 a 8. Na verdade os endereços não são bem assim, eles são códigos bem maiores, mas para ficar fácil de você entender, eu numerei esses bloquinhos aqui de 1 a 8 e coloquei cada um deles de uma cor, tá bom? A ideia aqui é a seguinte, olha só. Vamos imaginar que você está usando o seu computador nesse momento, e aí você decide abrir o navegador Chrome para você acessar uma página na internet. Como é que isso funciona? Você dá o clique sobre o ícone do Chrome, então o teu sistema operacional, através da CPU, que a gente já viu que é no capítulo 1, né? Vai lá no teu HD, pega os arquivos do Chrome e joga isso para a memória, tá bom? Fica mais ou menos assim, ó. A CPU foi no teu HD, procurou os arquivos responsáveis por fazer o Chrome funcionar e jogou todos estes arquivos num endereço de memória lá na nossa memória RAM, tá bom? Ótimo, então temos aqui o Chrome aberto e funcionando no endereço número 1 de memória, tá legal? Só que aí você decidiu abrir também o Word, porque você vai escrever um texto. Então aconteceu agora isso aqui, ó. Mesmo processo, tá? A CPU foi no HD, pegou os arquivos responsáveis pelo funcionamento do Word e jogou num endereço de memória que estava livre. Não necessariamente precisa ser o endereço seguinte, tá bom? A gente vai falar disso já. Ele pegou e colocou aqui no endereço 4. Ótimo, então temos Chrome e temos o Word abertos na memória RAM. E aí você decidiu abrir também o Microsoft Excel. Então agora a gente tem isso aqui, ó. Tá bom? CPU foi no HD, pegou os arquivos do Excel, jogou no endereço de memória que estava disponível. Então temos Chrome no endereço 1, Word endereço 4 e Excel no endereço 8, tá legal? A ideia aqui é a seguinte, ó. Você tá agora com o teu Chrome aberto. E aí você decide imprimir uma página da internet. Você vai lá no menuzinho do Chrome e clica em imprimir. Bom, a tua CPU precisa agora então localizar onde é que tá a função de imprimir nos arquivos do Chrome. Tá legal? Então o que ela vai fazer? Ela vai vir aqui na memória RAM, já que os arquivos do Chrome estão aqui, e vai procurar neste bloquinho aqui onde é que tá a função imprimir e vai te permitir imprimir o documento. Tá certo? A mesma coisa vale pro Word, você quer alterar a cor de um parágrafo no Word. É preciso então que a CPU localize onde tá a função que troca a cor do texto, e ela vai fazer isso vindo aqui na memória RAM, no bloco onde está o Word, e procurando por essa função. E a mesma coisa vale pro Excel, pra qualquer uma das funções que o Excel tenha. Tá legal? Então o CPU não vai mais procurar arquivos destes programas ou destes aplicativos que estão abertos no HD. Ele vai procurar direto na memória RAM, tá bom? E aí você pode estar se perguntando, tá, mas não vi vantagem nenhuma. Por que é que a CPU não vem procurar esses arquivos sempre no HD, já que eles ficam no HD, né? Por que que ela tem que jogar isso pra tal da memória RAM, pra depois manipular esses arquivos na memória RAM? Respondo pra você de uma maneira muito simples, porque a memória RAM é absurdamente mais veloz do que o HD. Tá bom? Então por essa razão é que ele localiza o aplicativo aqui no HD e joga os arquivos deste aplicativo para a memória RAM. E depois ele manipula estes arquivos na memória RAM pra ganhar tempo, tá bom? Se não, cada vez que você acionasse uma função diferente no Word, no Excel, no Chrome ou em qualquer outro aplicativo, você ia ver que o teu computador ia demorar muito pra responder a este seu comando, tá certo? Então a memória RAM, guarde isso, é muitíssimo mais veloz do que o HD. Porque o HD tem partes mecânicas. Olha aqui, ó, isso aqui é um HD aberto, tá bom? Então a gente tem aqui, ó, esse disco chamado de prato, né? E aqui a gente tem a cabeça de leitura e gravação. Isso tudo parece aqueles aparelhos de LP que a gente tinha antigamente, né? Pra tocar música. Você colocava a agulha em cima do disco e ele reproduzia o som pra você. Aqui o princípio do deslocamento da cabeça de leitura e gravação é bem parecido, tá? Então é como se você tivesse aqui a agulha e ela fica varrendo o disco pra escrever ou ler os arquivos que estão gravados aqui, tá certo? Só que no caso do HD não há o contato físico aqui, tá bom? É uma leitura magnética. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre HD. Eu coloquei isso aqui só pra mostrar pra vocês que o HD tem este movimento aqui, ó. E embora isso aconteça bem mais rapidamente do que tá sendo mostrado aqui nessa ilustração e esse disco esteja girando muito rapidamente, ainda assim quando a gente compara o HD com a memória RAM ele é muito lento, tá bom? Então por isso que a gente precisa da memória RAM. Olha só. Uma vez feita a captura dos arquivos e jogados na memória RAM, a leitura não é mais feita através do HD. É direto entre CPU e memória. Ah, tá legal. Muito bem. Mas como é que é uma memória RAM então? Dá pra mostrar pra gente? Claro. Olha aqui, ó. Esse aqui é um pente de memória RAM, tá bom? Aqui atrás, ó, esse pente maior é um pente de memória para desktops, para computadores de mesa. E esse menorzinho aqui na frente é um pente de memória de notebooks, tá? Ele é menorzinho, exatamente porque ele precisa caber no espaço reduzido de um notebook, tá? De maneira geral, tudo que você tem no notebook é menor do que o que você tem no desktop, isso vale para o HD também. Quando a gente estiver falando de HD, eu vou mostrar isso para vocês, tá? Mas então, isso aqui é uma memória RAM, tá legal? Nada mais é do que uma plaquinha, os contatos dourados aqui, ó, que vão transmitir os dados entre a memória e a placa-mãe. E aqui a gente tem circuitos integrados, eu falei o que era circuito integrado no vídeo anterior sobre CPU, tá? Mas então a gente tem basicamente circuitos integrados numa plaquinha que vai ser encaixada na sua placa-mãe. Isso aqui é, portanto, uma memória RAM, tá bom? Vamos lá, ó. Agora pra gente caminhar aqui para o final do vídeo. RAM é a abreviação. RAM são as iniciais de Random Access Memory, que significa memória de acesso aleatório. Isso aqui é importante para você entender, olha só. O termo acesso aleatório, ele define muito bem a maneira como a memória RAM trabalha. É assim, ó. A gente pode ter dois tipos de memória, memória de acesso sequencial e memória de acesso aleatório. Qual é a diferença entre elas? Vamos supor que eu tenha uma memória de acesso sequencial e eu queira acessar o endereço 6 de memória aqui, ó. Tem alguma coisa no endereço 6 que me interessa. Eu tenho que passar por todos os outros endereços até chegar no endereço 6. Claro que isso toma um tempo do processador que estiver lendo isso aqui. Na memória de acesso aleatório é tudo meio bagunçado, olha aqui. Não existe uma ordem. Você pode estar lendo o bloco 1 e depois saltar aqui, ó, pro bloco 2 que tá lá na frente e ignorar estes blocos aqui. Posso voltar pro 3 depois, posso ir pro 4 que tá lá na frente, enfim. Você pode fazer a leitura sem obedecer uma ordem, tá certo? Por isso, memória de acesso aleatório. E vamos simplificar tudo aqui pra você que não é da área e começou a achar isso aqui complicado, ó. O que são, então, memórias RAM? RAM, elas são um local temporário de armazenamento de dados. Por que temporário? Porque quando você fechar o teu Word, o teu Excel, o teu Chrome, o teu AutoCAD, Photoshop, qualquer coisa que você estiver rodando no seu computador, os dados referentes a esse programa na memória RAM são apagados, tá certo? Memória RAM é, portanto, uma memória que não armazena informações de maneira definitiva. É apenas pra que o processador utilize os arquivos enquanto você estiver executando aquela aplicação. A hora que você fechar a aplicação, ele vai lá e apaga tudo referente a essa aplicação na memória, tá bom? Ela é muito mais veloz do que o HD, que é um local de armazenamento permanente de dados. Então, o que tá escrito no teu HD não vai ser perdido quando você fechar a aplicação ou quando você desligar o seu computador e isso não acontece com a memória RAM, tá bom? Fechou o aplicativo ou então desligou o computador da tomada, interrompeu a energia elétrica que alimenta a memória RAM, ela vai perder tudo que tá armazenado nela, tá certo? Mas pelo fato dela não ter nenhuma peça mecânica, ela é muito mais veloz do que o HD, tá bom? E agora a pergunta que pode interessar a muitos de vocês. Eu fui comprar um computador e o vendedor me ofereceu um modelo com 4 GB de RAM, mas tinha um modelo com 8 GB também. Qual deles eu devo comprar? Tudo depende, claro, de quanto você tem disponível de dinheiro pra comprar o computador. De maneira geral, quanto mais memória RAM ele tiver, melhor. E por quê? Porque quanto mais memória RAM você tiver, mais aplicativos poderão ser abertos ao mesmo tempo, tá bom? Se você, por acaso, comprar um computador com apenas 4 GB de RAM e começar a abrir muita coisa, você vai ver que ele vai começar a ficar lento, porque começa a faltar endereço livre na memória RAM pra serem armazenados os novos arquivos, tá certo? Então, de maneira geral, quanto mais memória RAM, mais coisas abertas ao mesmo tempo você vai poder ter, tá bom? Tranquilo isso aqui? Ótimo! Então, isso aqui foi uma maneira simples que eu encontrei de explicar pra você o que é memória RAM e, basicamente, como é que ela funciona e por que é que ela existe, né? Que é o mais importante de tudo. Então, é isso aí, pessoal. Espero que eu tenha conseguido ser claro, espero que eu tenha esclarecido pra você um pouquinho mais sobre memória RAM. Lembrando sempre, se você quiser conhecer um pouco mais tecnicamente, quiser saber mais tecnicamente como elas funcionam, tá tudo lá no site contembits.com.br, artigos que eu fiz sobre memória RAM, mais técnicos do que este vídeo aqui, tá bom? Esse vídeo aqui é só pra te apontar um norte, caso você não tenha a menor ideia do que seja a RAM e gostaria de saber, tá bom? Maravilha, então! Espero que você tenha aprendido um pouquinho mais sobre tecnologia, espero que tenha gostado do vídeo. Agora é a hora de você me ajudar, como sempre. Por favor, se você gostou do vídeo, não esqueça de clicar em gostei. Se não for inscrito do canal ainda, inscreva-se. Assim você fica por dentro de tudo que rola por aqui. A gente se vê num próximo vídeo. Muito, muito obrigado pra quem assistiu. Valeu!